Pessoal, hoje eu vim ensinar a fazer placas de gesso 3D na cor que você quiser. Olha só como elas são lindas! Eu vou utilizar 1 kg de gesso e 700 ml de água para uma forma de 29 por 29 de ABS. Essa medida é suficiente para render uma forma certinha. Despeje o gesso na água. Agora, para que ele fique na cor que você quiser, basta comprar um corante líquido ou bisnaga, que é a mesma coisa. Não sei como que se chama aí na sua região. Eu coloquei 30 gotas, foi o suficiente para ficar no tom que eu queria. Eu utilizei a batedeira, pois é mais prático e rápido para fazer a mistura. Ah, não se esqueça de untar a sua forma. Pode utilizar óleo de cozinha. Eu super indico, pois sai com mais facilidade. Imagina só, utilizando a batedeira, eu consigo desenformar em até 5 minutos. Não levo de 10 a 20 minutos, como eu fazia. Apenas misturando com o auxílio da colher. Então, quem tem pressa para fazer bastante placas, essa é uma ótima dica. Essas aqui são um pouquinho das placas que eu já fiz. Tem na cor rosa, amarelo e branco. Então, vocês podem usar a sua criatividade, comprar o corante que você quiser. E não se esqueça que em todas as medidas que você utilizar, coloque sempre 30 gotas ou 20. Não sei quantos que você vai utilizar, mas quando for fazer uma placa, a medida é a mesma para todas, para as cores não ficar diferente. Eu fiz algumas placas com 20, 25 e 30 gotas de corante para ver qual delas eu iria gostar mais do tom. Mas, mesmo assim, eu vou utilizar todas. Mas, mesmo assim, eu vou utilizar todas as medidas. Agora, sim, não repare no cabelo que está um tufão, mas agora eu vou rejuntar. Olha só, misturei aqui o corante com a massa corrida. Você pode estar utilizando cola G, só que aqui não tem, a gente improvisa. Dá certo do mesmo jeito. Agora eu vou rejuntar. Coloquei no sacolinho, furei aqui. Agora é só colocar para nos vão que ficou... Ficou dado. Ele vai ficar muito dado.